O vereador Douglas Carbone comentou um novo projeto implementado nas escolas municipais chamado Educando e Cantando, que leva artistas da cidade para as unidades de ensino com a finalidade de promover aprendizado sobre o bem-estar animal. A criança é muito importante, então o trabalho que colocou aí Educando e Cantando que é um trabalho feito da questão de maus tratos, de abandono de animais está sendo feito nas nossas escolas e graças a Deus eles estão levando esse projeto para as nossas unidades de educação infantil quer dizer que nós colocamos uma sementinha no coração daquela criança e com certeza nós vamos colher frutos daqui a um tempo porque cuidar do nosso planeta, cuidar dos nossos animais é muito importante.